A história não vai acabar bem Mas o que se faz, o que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Alô Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou tão longe de rir Que comprei pra ti Tanto que eu te dei Aonde que eu errei? Sou ingrata Como a culpa foi minha Me explica agora Como a culpa foi minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a história não vai acabar bem Mas o que se faz, o que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela transfera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Alô Alô, gente sim Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que comprei pra ti Tanto que eu te dei Aonde que eu errei? Sou ingrata Como a culpa foi minha Shot puladinho Vamos embora Ao vivo no agora Uau Olha assim Bora Shot puladinho Ô Márcia Vamos por aqui de novo, né? Vamos lá fazer de novo a lembrança aí das agendas Vamos cantar onde hoje? Olha, hoje vamos estar lá no Pé de Serra do Caritó Show de bola do Caritó Amanhã vamos estar no João de Barro E no Arraial da Vovó Que show! E no Papo de Boteco Papo de Boteco O povo vinha aqui Papo de Boteco Papo de Boteco Quem disse? Foi o rapaz da Cordeão Zezinho da Cordeão Zezinho Geisa, que vozerão, hein Geisa? Obrigada, meu anjo Gente, o que é isso? E você pessoalmente é maravilhosa É maquiagem Não se engane Não se engane Não é a maquiagem Você é linda mesmo Não, é a maquiagem Não se engane Linda é você com essa voz toda Já apresentei Olha, obrigada a vocês todos que vieram hoje Shot puladinho Vocês são muito talentosos Adorei esse triângulo Lembro da época do Cascalho Lá no Japiim Me dá pra casa aqui Olha o Cascalho, Cascalho Olha o Cascalho Rapaz, a mulher manja mesmo, né? Cascalho Aí já vendeu o Cascalho já É o máximo que eu consigo fazer no triângulo Em qualquer instrumento musical Obrigada, Célio Obrigada, gente A gente quer agradecer Obrigada a você Sempre que precisar A gente tá aqui com você Fazendo um fósinho gostoso Né, Célio Falcão? Agradecer a você E toda a produção desse programa Maravilhoso Pode convidar todo mundo de novo Show de bola, viu? Gente, vem pra cá Vem pra cá com a gente Já é costume Que você estivesse ao vivo, né? Basta ao vivo Na tocada, na tocada da noite É, na tocada da noite Gente, nessa sexta-feira É de Serra do Caritó Você é nosso convidado Todo especial Todo especial No sabadão Arraial da Vovó Lá no Asa Todo mundo vai E sábado também tem Papo de Boteco E João de Barro Isso mesmo Vem com a gente Segue a nossa agenda Da Shot Puladinho E telefone pra contatar E pra quem quiser contratar Pra shows particulares Que eu adoro Porque sempre tem uma comida Bem legal A gente vai de penetra Adoro É a melhor parte Com certeza Obrigada 12 horas e 24 minutos Não deixem de participar E de acompanhar Toda a agenda Do Shot Puladinho 12h24 Agora você que tem Do outro lado Cadê a tela? Isso Vamos embora falar De feijoada Vem pra cá Sargento Valdenor Vem pra cá Todo mundo lá Que vai ter feijoada Porque não tem só Arraial Em julho Também tem feijão E vai ter uma feijoada Solidária Sargento Valdenor Tá aqui Pra poder trazer Muito obrigada Por ter vindo Me conta essa feijoada Convida todo mundo Boa tarde a todos Boa tarde a todos Nós temos aqui O Leandro E o Thiago Atletas que foram selecionados Pra participar De uma seletiva No clube Bahia Esporte Clube E eu estou promovendo Essa feijoada Na Associação Dos cabos e soldados Amanhã Por volta do meio-dia Acontecerá Ficar próximo A Igreja Nova Batista Bem localizado Na Avenida Torquá Tapajós E eu estou promovendo Esse evento Pra ajudar Os dois atletas Porque nós já tivemos Aqui do estado Do Amazonas Eu conheço um Que inclusive É da minha cidade Do município de Manicoré O Gualderson Que jogou No Atlético Mineiro O França Nós conhecemos também Foi um atleta Que se destacou No São Paulo Futebol Clube Jogou Em diversos clubes Nacionais E estou trazendo Essa revelação Do esporte Amazonense E também Fazendo essa interação Da associação Através da polícia militar Também com a comunidade Olha É importante A gente trazer isso aqui Porque é como eu sempre digo Os policiais militares São aqueles cabras Que vão lá correr Na direção do bandido Vai lá Pra bater de encontro Com esses bandidos E correndo risco De morrer Quer dizer Lutam E ainda participam Da sociedade Faz aquela interação E ainda ajuda O atleta Que está segurando Como é teu nome mesmo? Tiago Queria jogar o microfone Pro outro Tiago Me dá aqui Tiago Ah tá ligado Tá ligado Não é culpa dela não Tá ligado Ricadinho Vamos lá Tá ansioso Muito Tá ansioso Pra essa nova oportunidade Que Deus está me dando Assim como Tá dando pro Leandro também Que é meu Parceiro de futebol E da vida também Vem daqui Leandro Futebol é tudo Né Leandro Vocês né Tudo Tá ansioso? Eu mesmo Tá aí pra seletiva? Tá mesmo Não consegue nem falar direito Sargento Muito obrigada O que importa é ele jogar Eles não são comunicadores Quem tem que saber falar bonito Sou eu Ele não tem obrigação De saber falar bonito não Convita todo mundo Pra comparecer Diz de novo o local Então mais uma vez Pessoal Reiterando o convite Quero convidar todos A partir do meio dia Amanhã Associação dos Cabos e Soldados Da Polícia Militar Avenida Torquatapajós Bairro Flores Próximo à Igreja Nova Batista Aquela é a igreja do sonho de Natal Então estejam lá Pra ajudar os nossos amigos aqui Aquelas pessoas que queiram colaborar Nosso telefone está na tela Colaborem conosco Participem Dessa peijoada Pra que nós Pra que possamos levar O esporte amazonense E tirar Resgatar essas vidas né Que estão em um projeto social E que estão sendo destaque Do esporte amazonense Obrigado Sargento Valdenor Muito obrigada a todos vocês Pode ir lá Procura Vai ali com a Vanessa Muito obrigada E todo mundo que está em casa Já sabe que tem que colaborar E tem que ajudar No esporte né Porque infelizmente A gente vê muita gente Lutando sozinho Pra poder vencer No esporte 12 horas e 28 minutos O Valdir Adriano Agora que traz o destaque Pra gente E olha A polícia está investigando A morte de um sargento Que supostamente Se matou Dentro do batalhão Ele vai contar pra gente Os detalhes agora Valdir Márcia A diretoria de promoção social Da polícia militar do Amazonas Confirmou a morte Do tenente Édio José Ele que passou a ser Tenente de carreira Estava na corporação Desde o dia 1º de fevereiro De 1990 Houve a confirmação Da morte dele aqui No próprio batalhão Onde ele trabalhava Onde ele atuava Inclusive estava entrando De serviço hoje de manhã Quando ele foi encontrado Com uma marca De disparo De arma de fogo Possivelmente Do próprio armamento Que ele utilizava Aqui no pátio Da Força Tática No comando de policiamento Metropolitano E dificilmente Algum policial Não vai se lembrar Do tenente Édio José Porque ele era uma pessoa Soldado que Ostentava a ser Da Força Tática Ele gostava De vestir a farda Ele era tido Como um exemplo Com certeza O tenente Édio Ostentava Ele se orgulhava De ser Pertenceu Ao grupo Da Força Tática A categoria Ela ficou surpresa E lamenta muito Porque realmente A situação A cada dia que passa Não só o policial Perseguido na rua Quanto esses problemas Que acontecem E a gente percebe Que há aí Um forte indício De que é uma situação Psicológica A gente se preocupa muito Com a categoria Por não haver Acompanhamento A categoria está triste A verdade é essa A categoria está Está em luto E a gente pede Assim que As pessoas Orem para Que a família Possa passar Por esse momento Tão triste Os familiares Do Édio José Que estiveram aqui No comando De policiamento Metropolitano Mas muito emocionados Não quiseram Falar com a imprensa Um momento de dor Para essas famílias Aliás as duas famílias Tanto a corporação Quanto a família Que ele tinha em casa O corpo Do tenente Édio José Foi encaminhado Até a sede Do Instituto Médico Legal Onde deve passar Por exames de necrópcia E logo depois Será liberado Aos familiares Para velório E também posteriormente Sepultamento Valdir Adriano Para o programa agora Obrigada Valdir Que tragédia Que tragédia Agora é óbvio Que vai ser investigada A causa desse Desse suicídio Supostamente suicídio Para saber Se ele estava com problema Em casa Ou se ele estava com problema Da farda Dessa loucura toda Que todos os policiais Têm vivido Esses últimos dias A gente sabe Que tem sido Muita tensão Muita pressão Para dar resultado Para poder Fazer esse trabalho Difícil Que a gente sabe Que é de todos os dias Da polícia militar 12 horas e 30 minutos A gente vai encerrando O nosso programa Da comunidade Um ótimo beijo Para todos vocês Um ótimo fim de semana Na segunda-feira A gente está de volta Fiquem ligados Tchau 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 Tchau